Então a poliomielite ainda existe no mundo, o vírus ainda circula, principalmente em alguns lugares da África, da Ásia, então ele existe, então ele pode ser reintroduzido no Brasil, porque assim, ela foi erradicada nas Américas, ela não foi erradicada no mundo. Se ele chega aqui e você tem uma população que não está vacinada, que não está protegida, é um risco real de nós voltarmos a ter casos de poliomielite. Só que a gente precisa o quê? Que os pais, as mães, os responsáveis levem essas crianças e também que vão fazer suas vacinas, porque a vacina não é uma coisa só de criança. Então é muito importante que as pessoas abracem de novo a vacinação como uma forma de prevenção eficiente, segura e que não só protege o indivíduo, mas protege toda a comunidade.